Olá, meus amigos e minhas amigas ligados na telinha da TV Band Vale, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do programa Os Donos da Bola. Hoje aqui você vai acompanhar as informações dos jogos deste final de semana. O Burrão busca sua reabilitação diante do Velo Clube Fora de Casa. O Tigre do Vale vai em busca da primeira vitória em seus domínios. E mais, as informações do futebol feminino de São José, do retorno do Guaratinguetá e também do tal bate-vôlei que joga amanhã contra o Campinas. E aqui comigo, meu parceiro sempre está presente. Antônio Carmo, boa tarde. Não, comigo não tem retorno, certo? Você está sempre presente. Sempre. Mas o quanto, né? Tem uns feriados aqui, você fala... Mas não tiro férias igual você, não. Você, 30 dias, Europa, Ásia, Oriente... Nossa senhora, parecida. Jambeira, você abriu aí dizendo, meus amigos, que me fez lembrar, eu não esqueci, o professor Alberto Simões, né? Que nos deixou aí no ano passado. Mas vamos para um fim de semana muito agitado. Quero mandar um grande abraço aqui para o Marco Antônio Gonzaga, lá de Aparecida, que agora é observador de árbitro, trabalhando pela Federação Paulista de Futebol, está sempre ligado conosco aqui e trabalha muito tempo conosco na Copa de Vale também. Que coisa boa, né? Você de todo vale pode participar ao vivo do nosso programa, através do nosso facebook.com.br Os Donos da Bola Vale. Manda a sua opinião, a sua pergunta para nós. A gente fica feliz com a sua participação, tá bem? Vamos começar falando de futebol feminino, porque as meninas da Águia do Vale estão treinando forte para as competições que vão disputar nesta temporada, visando o entrosamento do elenco, que conta agora com várias jogadoras ainda desconhecidas da torcida. De um lado do campo, treino físico. E do outro, treino com bola. O entrosamento entre o elenco antigo e o novo está acontecendo aos poucos. Mas isso não significa que os treinos não estejam a todo vapor. Afinal, a temporada de 2017 promete. Pela frente tem Copa do Brasil, Campeonato Paulista, Jogos Abertos e Regionais. E a maratona começa com nada menos que o Campeonato Brasileiro. A primeira partida será contra a Ponte Preta no dia 12 de março, em casa. Na verdade, rola uma ansiedade para saber como é que vai ser e tudo mais. Mas eu acredito que o time vai ganhar um conjunto durante o campeonato. Então, eu acho que a gente vai começar a se encaixar mesmo dentro do campeonato. Então, eu acho que a gente vai começar a crescer e vai ir gradativamente. Durante o campeonato, a gente vai fazer uma formação e vai conseguir grandes objetivos, se Deus quiser, chegar em uma final aí, né? Das 29 jogadoras que fazem parte do elenco, pelo menos 10 são novas. Nós fizemos algumas avaliações e chegamos num consenso em comissão técnica. Nós buscamos algumas atletas que, dentro do padrão tático que a gente ia utilizar, para que elas conseguissem se encaixar nesse padrão nosso. Essas novas que estão chegando, nós jogamos contra. E pelaquela caderneta que a gente tem guardada, né? E a gente foi buscar essas meninas e conseguimos trazê-las para atender as nossas necessidades. Então, a gente espera que, com isso, a gente consiga ter uma boa evolução e desenvoltura dentro da competição. Esta é a quarta semana de treino da equipe, mas para a meia-lia são ainda os primeiros dias. A jogadora foi a última da nova formação a chegar no clube por causa de uma virose. E só começou os treinos na quarta-feira dessa semana. Por isso, a preparação ainda está sendo focada na parte física. Mesmo assim, a atleta está confiante com o desempenho da equipe na temporada. Peguei uma virose aí que me deixou internar há três dias. Por enquanto, por uma semana, vou ficar na parte física, separada das meninas, para que entre no mesmo ritmo que elas. Lia, você está aqui há pouco tempo, mas o que você pode observar já da equipe, do entrosamento? O que você está achando da equipe do São José? Vi que é um grupo fechado mesmo, que tem o objetivo de querer sempre mais, que as meninas são focadas. A estreia no Campeonato Brasileiro vai ser só no dia 12, mas antes disso, as meninas vão ter um amistoso neste sábado como preparação. A equipe adversária é o Corinthians, time que derrotou a Águia do Vale na final da Copa do Brasil do ano passado. Corinthians, a gente sabe que hoje é uma das forças do futebol feminino, contratou grandes jogadores, alguns de seleção brasileira. E vai ser um amistoso bom, eu acho que não tem que ter essa rivalidade da final do ano passado, que nós perdemos. Então vai ser um excelente treino para nós, uma avaliação ótima para que a gente possa, ao longo da semana que vem, que antecede a estreia na competição do brasileiro, corrigir os detalhes que, por acaso, a gente veja que não deu certo. A zagueira Gislaine é uma das atletas mais antigas do São José. Por conta disso, a jogadora viveu momentos históricos na equipe e espera que a nova formação também traga bons resultados. Eu estou há 13 anos no São José. A gente sabe que tem algumas meninas novas aí, mas a gente está procurando trabalhar, trabalhar forte, porque a gente sabe que vai ter um campeonato forte aí pela frente. A gente já tem um amistoso agora, no sábado contra o Corinthians, e aí a gente vai ver como o nosso time está. Elas não estarão ainda no início da competição dentro do padrão físico ideal. Elas vão crescer ao longo da competição pelo trabalho e planejamento que nós fizemos, mas a gente espera que elas suportem bem. E o ritmo do treinamento está bom, elas estão sendo responsáveis, cumpridoras, tudo que a gente está pedindo elas estão cumprindo. Então é isso que é o ganho de tudo. Acho que o objetivo nosso é lá pela frente. Então a gente está iniciando bem. Lembrando que o amistoso entre as meninas da Águia e o Corinthians é amanhã, sabadão, no Martins Pereira, às 3h45 da tarde. A entrada é gratuita. Lógico, aí é uma boa opção para você acompanhar e ver também como é que está o time, conhecer um pouco mais dessas novas jogadoras. Carmo, tudo novo, vida nova. A gente já viu isso antes, não é? E a gente espera que funcione um pouco melhor dessa vez. É, o Márcio Volta, quando ele saiu para ir para a seleção brasileira, ele deixou um time que era uma seleção, que tinha sido campeão de Libertadores, que daí foi campeão do mundo, enfim, que era a referência no futebol feminino. O São José, se não estou equivocado, Andressa, ainda é o líder do ranking da CBF, pelos pontos conquistados, dos títulos e dos resultados obtidos ao longo dos últimos anos. O Márcio falou que as meninas ainda estão se arrumando, todos os times estão. Não teve ninguém jogando. E com a chegada de novos times, Andressa, Ponte Preta, Grêmio, Esporte Recife, que vão jogar também o Campeonato Brasileiro, é claro que houve um plano maior de trabalho para as meninas, para poderem jogar. E lógico que para esses times foram jogadoras daqui e dali e tal. E aí, acho que está todo mundo se arrumando e o São José vai mostrar uma nova cara. O Márcio conhece extraordinariamente bem esse campo aí do futebol feminino e com ele comandando o time, a certeza de que a gente vai ter um time competitivo. Boa sorte para as meninas e a gente vai poder avaliar, logicamente, a partir do dia 12, no começo do Campeonato Brasileiro, como é que a coisa vai estar. A gente vai ficar de olho nas meninas da Águia do Vale. Boa sorte, inclusive, nesse amistoso de amanhã, que você confere depois, na semana que vem, no nosso programa, tá certo? E já já você vai ficar por dentro das informações do burrão e do tigre do vale que entram em campo neste final de semana e muito mais. Até já!